A Polícia Civil vinha fazendo uma restrição a esse atendimento presencial, lógico, observadas algumas circunstâncias emergenciais e que preservassem a população da atividade violenta, exatamente em função do estado de emergência e de calamidade pública em que todo o estado alcançou nos últimos tempos com o desenvolvimento da pandemia. A partir da instrução expedida pela Secretaria de Saúde, apontando a queda em dois indicadores importantes na análise do avanço da pandemia, nos foi permitido, então, flexibilizar essas medidas, é lógico, com a observância de todos os protocolos de saúde e de segurança, para que a população não ficasse desguarnecida. E protocolos são esses, doutor? Todas as medidas relacionadas à preservação da saúde no contato imediato, desde o distanciamento no atendimento, a colocação de baias de acrílico para evitar o contato mais próximo e a troca de ar e de aspegimento de elementos que possam transmitir o vírus, uso de máscara, álcool gel, a sepsia da mão, a desinfecção das unidades policiais reiteradamente. Tudo isso continuou sendo realizado durante esse período em que nós restringimos um pouco mais o atendimento presencial e agora se intensifica com a retomada. É importante dizer que a Polícia Civil não teve o direito, e não tem e não pode, pela própria natureza de sua função, o direito de parar e aguardar em casa o arrefecimento do estado pandêmico no nosso estado. Nós nos mantivemos na linha de frente, modificamos a forma de atendimento, passamos a desenvolver um atendimento através de mídias, de instrumentos de mídias, mas continuamos na linha de frente. As investigações prosseguiram e os contatos que se mostraram imprescindíveis foram ocorrendo, tanto que algumas operações aconteceram. Só que agora a gente começa a retomar o ritmo normal de atendimento para não desguarnecer a população da segurança necessária. E essa volta tem a ver com a vacinação dos policiais? E muitos, a maioria, acredito, só tomou a primeira dose até agora, né? Tem a ver também com a vacinação, mas muito pouco em relação à vacinação. É a queda dos indicadores que nos tem permitido e a necessidade de mantermos o estado de segurança para a população. Então, essencialmente, esse é o fator que faz com que a gente fique nessa medida em tempo integral, percebendo o momento em que a gente pode voltar à linha de frente, porque a gente sabe que o desguarnecimento da Polícia Civil, das unidades policiais de uma forma geral, a população implica um outro tipo de violência, que não a do vírus, mas que também atinge gravemente a sociedade. Doutor, qual é a baixa da Polícia Civil hoje, já incluindo aqueles casos, infelizmente, de mortes por Covid e também de policiais que estão se recuperando, estão se tratando desse coronavírus? E já para a gente encerrar também, aproveito e te faço uma outra pergunta. O atendimento online vai continuar? O atendimento online não sai de cena, ele vem se intensificando em diversas outras medidas que vêm sendo amadurecidas pela própria circunstância que nós fomos levados a empreender e a ideia é intensificá-lo mais ainda. Algumas audiências, algumas oitivas, têm sido feitas de forma online, de forma remota. E a ideia é prosseguir nesse sentido. Hoje, infelizmente, nós contamos 14 óbitos na Polícia Civil dos profissionais da ativa. E temos quatro profissionais em estado de internação, acompanhados por nós diuturnamente. Temos um pouco mais de 30 policiais com registro já da doença detectado. Isso é uma queda significativa nos índices que colhíamos há pouco mais de um mês. A gente conseguiu, então, com essa diminuição, voltar o nosso efetivo à atividade e agora a gente vai conseguir atender a população mais proximamente. É lógico, e sempre dizendo, todas as medidas possíveis para que o distanciamento seja mantido serão tomadas. A Polícia Civil vai manter. Quando, sempre, quando for possível o atendimento remoto, ele vai ocorrer. Somente em casos imprescindíveis que esse atendimento presencial vai acontecer, porque nós não podemos, sempre vamos nos preocupar com a segurança da população, não podemos nos descurar disso.